Música Jerobal, pois, que também se chamava Gedeão, levantando-se de noite, acompanhado de todo o povo, foi a fonte chamada Hará, e o acampamento dos Madianitas estava no vale, ao norte do malto outeiro. E o Senhor disse a Gedeão, Tens contigo muita gente, e Madian não será entregue na sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, digas, por mim as forças fui livre. Fala ao povo, e de modo que todos ouçam, ordena. Aquele que é medroso e tímido, volte para trás. E retiraram-se do monte de Galaad, e voltaram para trás, 22 mil homens do povo, e só ficaram desfilos. É interessante, hein? Vieram muitos atendendo ao chamado de Deus, mas muitos vinham sem muita decisão, porque eles mandaram embora. Agora, por que razão Deus queria que ficasse provado, está dito aqui, que era Ele que tinha vencido? Os senhores não se espantem, quando nós notamos a TFP grande de um lado, mas tão pequenina, em comparação com seus adversários. É porque os senhores nunca pensem que foi uma vitória obtida por nós. Nós somos sub-Gedeões, mas Deus vence por meio daqueles... E o Senhor disse a Gedeão, ainda é muita gente. Pode imaginar o nó de Gedeão, hein? Leva-os às águas, e lá os provarei. E aquele que eu te disser que parta comigo, esse vai, e a quem o proibir, volte para trás. E tendo o povo descido às águas, o Senhor disse a Gedeão, Porás a um lado os que bebê, os que lamberem a água com a língua, como os cães costumam lamber. E os que beberem de joelhos, estarão noutra parte. Ora, o número dos que lamberam a água, lançando-a com a mão à boca, foi de trezentos homens. Todo o resto da gente, tinha dobrado os joelhos, para beber mais comodamente. E o Senhor disse a Gedeão, Com os trezentos homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei nas tuas mãos os madieritas. Toda outra gente volte para a sua casa. Gedeão, tomando víveres e trombetas, à proporção do número, ordenou que toda a restante multidão se retirasse para as suas tendas. E ele, com trezentos homens, saiu à batalha. Ora, o canto de Madiã estava embaixo no vale. É interessante a coisa seguinte, é que quem imita o bicho, vale como bicho. Esse é o princípio que está por detrás. Quem bebe como bicho, participa do bicho. Quem bebe como gente, é gente. O Senhor vê aí uma coisa interessante, é o sentido simbólico das boas maneiras. Em nossa época, em que combate de todas as formas as boas maneiras, como ela animaliza o homem de todos os modos. Naquela mesma noite, o Senhor disse-lhe, levanta-te e desce ao acampamento dos inimigos, porque eu os entregarei nas suas mãos. Gedeão, pois, com os trezentos homens que o acompanhavam, entrou por um lado do acampamento, ao princípio da vigia da meia-noite. E despertadas as sentinelas, começaram a tocar as trombetas e a quebrar as ânforas umas das outras. E tocando em três lugares distintos ao redor do acampamento, quebradas as ânforas, tomaram as luzes na mão esquerda e tocando as trombetas com a direita, gritaram juntos, A ESPADA DO SENHOR E DE GEDEÃO! CONSERVANDO-SE CADA UM NO SEU POSTO AO REDOR DO ACAMPAMENTO DE MIGO. Com isto, todo o acampamento dos madianitas se pôs em desordem e, dando grandes gritos e urros, fugiram. E, não obstante isto, os trezentos homens continuavam a tocar as trombetas. E o Senhor enviou a espada em todo o acampamento e eles se degolavam uns aos outros. Vem, meus caros, os senhores têm daí uma... Podem tirar daí uma conclusão que é a seguinte. Peço que os senhores imaginem que os senhores não conhecessem a TFP. Mas um jorras encontrasse os senhores na rua e dissesse, olha, eu vou lhes fazer... Se tivesse uma conversa muito cordial, no fim da conversa ele dissesse, eu vou fazer uma... lhe propor uma solução. Vamos fazer uma associação nossa e essa associação vai florescer e vai existir em 20 países. Ela vai florescer em todos os continentes da Terra. Ela vai ser muito combatida. Todos os meios de comunicação social serão contra ela. Todos os homens poderosos e ricos vê-la um com maus olhos. Ela não terá apoio de ninguém. Mas nós faremos um grupo grande de jorras, precedido de alguns homens mais velhos que nos dirigirão e veremos para a frente. Outro de jorras diria, você está delirando. E esses jorras que dissessem isto teriam bom senso. Porque, naturalmente falando, é um delírio. O delírio está realizado. O impossível está feito. Quem é capaz de fazer o impossível? Nenhum homem. Nossa senhora. E então nós devemos reconhecer que ela fez o impossível e devemos dar glória a ela. Dizer sem vós nada se faria. Convosco fez-se tudo. Mas se se fez isto, a mãe poder-se-á fazer muito mais. E vós, tendo-nos feito isto, somos obrigados a esperar que façais muito mais. Não sei como é. Não sei quando é. Eu sei que é. Eu sei que será. E com calma e com força, e suportando até demoras insuportáveis, rios chineses intoleráveis, de um modo ou do outro, nós chegaremos até o fim. O exército grande, numeroso, ordenado, que avança em ordem de batalha, que avança a sesordinata. O coração de Maria é como um exército em ordem de batalha. Então, é um exército, hoje em dia, é o levado a pensar, um exército grande, um exército poderoso, em ordem de batalha, e dizer, ó imaculado, isso é pincel, o coração de Maria. Então, como é belo um exército em ordem de batalha, é toda a beleza da guerra. Nós poderíamos dizer que o exército pequeno, ágil, vivo, que tem pouco poder, mas que pela agilidade é capaz de estímulo, de perseguir, de desnortear, de acoroçoar, de desacoroçoar o adversário, este tem consigo alguma forma de beleza? Eu diria beleza da guerrilha. Bem, mas nós devemos considerar que nesse tipo de guerrilha, na verdadeira guerrilha, a guerrilha católica, a guerrilha do cavaleiro, nesse tipo de guerrilha, vem Nossa Senhora e é a presença dela que torna aquilo bonito. Algo onde ela está é tão mais belo do que algo que ela não está que é a beleza dos mais esplêndidos exércitos. Não é coisa nenhuma em comparação da beleza da ação de um punhado de heróis que luta e que chega até o ponto de exaustão que os soldados de Gideão não podiam mais se mover. Eles estavam com uma fome que não tinha mais nada que fazer e que lutavam, lutavam, lutavam. É um grupo pequeno, mas a força de Nossa Senhora estava neles. e isso é mais bonito do que tudo. Se não te queres perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreve no nosso canal, ativa a campanha e não te esqueça de compartilhar com seus conhecidos. de compartilhar com seus conhecidos. E aí Legenda Adriana Zanotto